Quando a gente usa um leite condensado semi-desnatado, ele tem um teor menor de gordura, o que faz com que o nosso brigadeiro precise ficar mais tempo no fogo. E esse mais tempo no fogo, se a gente não cuidar, ele acaba ficando demais, e aí a gente vai chegar nisso aqui. A gente vai chegar nele e ficar puxo, ou ele vai ficar duro, ou ele vai ficar desmunhecado. Então, a gordura, ela é um agente que ele vai ajudar a emocionar, vai ajudar a dar consistência no nosso brigadeiro, além de retardar a cristalização. Então, quando tem menos gordura, principalmente se for um moço a 4%, vai acontecer isso? Pode acontecer isso. Vai dar certo, você consegue fazer, mas tem que tomar muitos cuidados. Então, pra evitar isso, compra o integral.